Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Python Continuando o assunto sobre TKinter Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o componente label Aí você me pergunta, mas a gente já usou label, a gente já sabe usar label Calma, sempre tem uma novidade, sempre tem algo a mais Que nós podemos aprender sobre um componente em uma aula Então esse é o conteúdo da aula de hoje Se você não se inscreveu, não perde mais tempo Clica aí no se inscrever que não atrapalha o vídeo E aproveita e já ativa o sininho para receber todas as nossas notificações Porque aqui são aulas de segunda a sexta Já vai deixando aquele super like se você gosta do nosso conteúdo Se o nosso conteúdo está sendo proveitoso para você, se você gosta do nosso canal Não esquece de deixar o seu like Então clica aí no início do vídeo, isso garante que não esquece para o final E é rápido e não atrapalha Também dá uma força no Insta e no Face Ajuda lá a compartilhar, segue as nossas redes Isso ajuda na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Também compartilha o nosso conteúdo nas suas redes Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira Na descrição do vídeo tem os links para as nossas vaquinhas Eu fico muito agradecido quando eu recebo uma notificação de uma contribuição na nossa vaquinha Isso aí ajuda demais, vocês não tem noção de como isso ajuda o canal Então você que contribui, você que está ajudando lá para o nosso canal continuar esse projeto O meu muito obrigado, eu agradeço de coração Vamos continuar então Hoje é aula 67 Eu copiei o conteúdo da aula anterior Para a gente não precisar começar do zero Ok? Nós vamos... Eu vou só mudar isso aqui Vou pegar o botão que nós colocamos aqui no quadro 2 Eu vou voltar ele aqui para o quadro 1 Ok? Então o nosso quadro 2, ele está novamente vazio Ele não tem nada aqui Nós vamos adicionar um label nele aqui E ver o que a gente pode aprender mais sobre label na aula de hoje Ok? Então aqui por exemplo Vamos pegar um label aqui e adicionar nesse quadro Nesse quadro aqui Então, lb Vamos chamar de lb canal Aqui, lb canal Ok? Então ele vai ser um elemento do tipo label O pai dele vai ser o quadro 2 O frame quadro 2 O text dele Text Vai ser cfb cursos Até então, nada de novo E eu vou adicionar ele com o pack aqui Canal.pack Até então, nada de novo A gente dá o run, activou o file Aqui eu tenho o label aqui dentro do frame Ok? Beleza Bom, vamos ver como que nós podemos formatar Como que a gente pode configurar e mudar o visual desse label Primeiro a gente já sabe trabalhar com o background O background, como ele está cinza lá Eu vou colocar ele como a mesma cor de fundo aqui Que nós usamos no frame Tá? Mesma cor de fundo A cor do texto é o foreground Foreground E eu vou colocar um texto branco Beleza Isso aqui já vai mudar o visual Falta uma vírgula aqui, né? Vírgula Ok? Isso aqui já vai mudar o visual do nosso labelzinho Beleza Agora já está um texto mais integrado, né? A label aí Ok Como que nós podemos trabalhar com a posição Ou a centralização desse elemento Por exemplo Dentro do nosso quadro Eu posso indicar aqui Ele está no meio, né? Eu posso indicar, por exemplo Eu quero side dele Left Left Certo? Então a gente agora muda a posição dele Em relação ao frame Ele estava aqui, né? No centro, na parte superior Ok? E eu ainda posso indicar ele aqui Que eu quero preencher ele Fill Fill Preencher ele todo na parte X Ok? Ou seja, o X dele vai ser totalmente preenchido A parte horizontal dele E vou falar que ele pode se expandir Expand 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 É igual True Isso aqui então faz ele É ocupar Toda a parte horizontal De onde ele está No caso do frame E ficar centralizado Ele vai ter que aparecer centralizado Tá vendo? Toda essa parte aqui, ó Expand E fill Que eu usei essas propriedades Ela está ocupada Por esse label Ok? Beleza Então agora O que mais que a gente pode trabalhar Eu posso trabalhar Com a formatação da fonte Isso a gente não viu até hoje Novidade aí Então pra gente formatar a fonte da label A gente usa assim, ó Eu posso usar aqui, ó O parâmetro fonte E indicar aqui Qual que é a fonte que eu quero usar E o tamanho Então olha que bacana Eu quero, por exemplo Fonte Arial Tamanho É... Sei lá 15 Ok? Fonte Igual, né? Faltou igualzinho aqui, ó Igual Arial 15 Run Activo File Agora eu tenho uma... Tá vendo? O labelzinho Tá com fonte Arial E o tamanho 15 Se eu quiser aumentar Não tem problema não Vou aumentar aqui pra 25, ó Beleza? Run Activo File Agora o que vai acontecer É que a fontezinha Tá maior Tá vendo? Então, olha só que bacana Aprendemos aí mais possibilidades Sobre o componente label A gente já sabia trabalhar com label Mas a gente ainda precisava aí Trabalhar com formatação de fonte E ver outras possibilidades aqui Do pack Que a gente ainda não tinha visto Nos nossos componentes Beleza? Então aprendemos aí Trabalhar com label Fazer inserções de label No anterior A gente já tinha um label Aqui, ó Label Tipo Onde nós colocamos com Place E aí como foi o Place O X e o Y, né? Pra indicar a posição Aqui eu não trabalhei com cor de fundo Eu não trabalhei com formatação de fonte Nada Simplesmente adicionei o label aqui E nesse outro label A gente trabalhou com algumas formatações A mais Ok? Beleza? Então aí aprendemos um pouco mais Sobre o componente label Com isso foi o conteúdo da aula de hoje Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Pra receber todas as nossas notificações Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um abraço E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.